Eu sou a Janaína Lima, eu sou aluna de maquiagem artística e eu tô amando o projeto. É tudo que eu sempre quis fazer. Eu já fazia maquiagem social e fazia também maquiagem artística em festas infantis. Sabia o básico e agora eu tô amando, tô amando a rua e todo o projeto. Pra mim é maravilhoso. Pra mim, pro meu crescimento, tanto profissional como pessoal, tá servindo muitíssimo. Porque é uma área que eu sou apaixonada. Eu me descobri ano passado na maquiagem social. Me formei ano passado e de repente descobri, eu posso fazer isso. Mas antes disso eu já fazia maquiagem artística, fazia o básico em festas infantis. Sempre amei. E hoje eu me descobri nessa área e é algo que eu estou apaixonada, a cada dia mais apaixonada. Para a comunidade da Rocinha, isso é algo assim extraordinário. Pro crescimento da população, existem muitas pessoas que não têm esse acesso. E nunca teve esse conhecimento, esse acesso, que hoje a gente está tendo essa oportunidade. Então eu acho que é algo extraordinário pro nosso crescimento, pro nosso aprendizado e pra nossa vida profissional. Tá bom.